Depois que eu cheio agora eu não garanto nada, né? Mas... Tô falando de que um estado mundial... Se você passar um consulte... É óbvio! Oi gente! Olha só quanto tempo depois nós estamos gravando vlogs. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo com as meninas que obviamente vocês já conhecem, afinal de contas toda vez elas são mencionadas em alguma coisa. Se vocês não conhecem é por... Ficaram rachando. Mas então acho que vou pedir pra cada uma se apresentar e depois vocês podem ir lá conferir o canal de todo mundo que vai estar na descrição, tá bom? Eu sou a Liliane, meu canal se chama Lee Peterson. Eu leio mais fantasia e sci-fi e o que eu tenho em comum com a Alana é as ficções históricas e os livros com uma carga dramática muito pesada. Um livro pra sofrer. Mas que termina bem. É importante deixar claro. Eles terminam bem. É, que depende do conceito de bem, né? É. Tem coisas que tipo... Você chega em algum ponto e diz que beleza, isso aqui é bom. É o ápice. Então eu sou a Brenda do Beicuras do Abreu e principalmente eu leio terror, suspense, fantasia e ficção científica também. E também bastante ficção histórica, tá? Eu adoro. Inclusive tem alguns favoritos em comum com a Alana. Que é até estranho falar isso porque eu leio muitas coisinhas com sangue. Mas eu também tenho o meu lado. Assim, eu gosto de uma coisa um pouco mais leve, eu gosto de romantasia. Estou bem na vibe de romantasia. Não sei porquê, mas estou. Então, eu espero que vocês gostem lá do conteúdo. Vão lá também conhecer. É, assim, quem estiver por aqui porque gosta do que eu leio, não se assuste. A Brenda já leu de Vênus Rivai e tal. Ela já leu Violeta. E favorita os dois. Então, aí combina alguma coisa. Vai lá, confia. Até porque tem que ter alguma coisa pra ligar essa amizade. Então, eu sou a Pathy, eu sou do canal Patrícia Contronieri e eu falo geralmente de True Crime e não ficção. Mas a gente tem algumas leituras em comum. Como, por exemplo, no meu canal, mesmo sendo de True Crime e não ficção, tem um blog lendo quando eu tiver. Em homenagem a Alana, com certeza. E foi um, assim, favoritadíssimo também. Vamos lá conhecer o canal da Pathy, da Brenda, da Lily, de todo mundo. E eu preciso passar um contexto sobre o que a gente vai fazer hoje. Porque o vídeo é um pouquinho diferente. Mas eu acho que, como gaúcha, eu tinha, assim, o dever moral de fazer isso quando eu encontro pessoas de fora do meu estátua. Então, eu não podia passar esse dia em branco, aproveitando que provavelmente esse vídeo vai estar saindo dia 20 de setembro. Pra quem não sabe, pra quem é de fora, dia 20 de setembro é provavelmente o feriado mais importante do Rio Grande do Sul. É, porque a gente comemora aqui a Revolução Farroupilha. Levando em conta tudo isso, em setembro, geralmente, quando a gente tá na escola, a gente passa o mês inteiro numa chamada gincana pelo filho. Não é possível falar dessa gente. E eu amo, é muito divertido. Ou era, né? Porque, afinal de contas, eu já saí do colégio há algum tempo. Porém, eu não perco a oportunidade de reviver esses momentos. Eu não vou fazer ninguém se vestir aqui com roupas tradicionais gaúchas. Então, vocês já ficam felizes. Afinal de contas, tá 35 graus e eu tinha limite devagar. Não, o pior é que ela tem que me trazer. Ela pensou sim. Ela pensou sim. Ela pensou sim. Então, hoje, o que a gente vai fazer é uma pequena gincana. Pra ver quem tem um pouquinho mais de habilidade. Afinal de contas, eu sei que todo mundo aqui conhece muito bem a língua portuguesa. Lendo 60 livros por ano, não tem como. Agora não afina mais. Então, eu tenho uma lista de palavras. Ok. E eu vou falar pra vocês. E vocês vão tentar adivinhar o que elas querem dizer no Rio Grande do Sul. Ou que vocês entendem o que elas poderiam ser. Ok. Porque elas podem ter significados diferentes pro lugar onde você mora. Tá. A Lili mora no Espírito Santo. A Brenda mora em Pernambuco. Isso, no Recife. E a Paty é de São Paulo. Mas é do chamado interior de São Paulo. Que nunca vai fazer sentido o conceito de interior que foi a lista. Pra mim, tudo bem. E aí, então, vai ser o seguinte. Vai ter um esquema de comparação. Eu vou pedir pros estagiários pra alguém matar pra mim, por favor. Produção. Ela vai fazer a gente discutir. É isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Vai ser o seguinte. Se tu vai adivinhar a palavra sem dica nenhuma e cinco pontos. Ok. Na primeira dica, três. Ok. E se eu tiver que passar... Se eu precisar adivinhar praticamente nenhuma. Né? Eu posso dar duas dicas e vai diminuir a oposição. É cinco, três e um. Isso aí. Beleza. O que vocês acham que é uma arapuca? Armadilha. Não é pra mim? Olha, Paty. Mas, Paty, que incrível. A Paty até toma chimarrão, gente. É armadilha. Mas, no estado, tem também a arapuca. É. Então, olha, tem coisas que é ok. Tá vendo? Não é porque é estranho. É bem normal falar. É? É. Paty acertou sem dica nenhuma. Sem dica nenhuma. Lagartear. Lagartear? É quase isso aí. É largartear? Lagartear. Lagartear. De lagarto. É. Tá largada. Não. Pendurado na parede com certeza não será. Porque senão seria um bagulho bem estranho. É. Não ia ser lagartixa, né? Não lagarto. Não sei. Tomar sol? Não sei. Tomar sol. Então, é porque no sul tem os dias de sol escassos. Então, quando tem, a gente diz que ele vai fazer igual a lagarta. Vai lagartear. Porque vai sair pra tomar sol. Porque senão fica escondido. Entende de casa? Que lá eu tenho sol pra cada cabeça e não vai... Não tem essa opção, né? Não tem necessidade sobre. Não. E barbaridade? É quando algo é... Chocante. É. Tipo... Não é nem isso. É tipo, quando você tá surpreso com algo que você fala. Barbaridade? Algo assim. É muito... Você sabe, né? Barbaridade? Eu vi muito vocês falando isso. Maravilhoso. Ele jogou muito. É tipo, barbaridade? Vocês falam muito isso. É, é quase isso, assim. É bem próximo. Um pouco mais próximo do que a Pathy falou. Mas quer dizer que tipo, que absurdo. Sabe? Tipo, quando tá falando um negócio assim. É tipo, nossa. Mas que absurdo. Tu fala que barbaridade. Que barbaridade? Fala com o sotaque. Que até eu falei. Não. Pera aí. Meu sotaque é esse. Eu não preciso forçar o meu sotaque. Meu sotaque é esse. Vou dividir esses pontos. Pra... Cinco pra cada uma. Afinal de contas, vocês acertarem em algum nível. Ok. Cinco pra cada. Vocês não precisarem de dicas até agora. Olha só. Achei incrível. Posar. Tá, não tem condição de você acertar uma foto. Não tem condição. Isso aí, senão ela não traria. É porque esse a gente fala de posar. Ah, de dormir na casa de alguém. É isso aí. Sério? Tu sabe disso. Ela tá roubando. Não, é porque esse a gente usa, né? Tu viu? Eu vou posar na casa da minha avó. Eu nunca mais naria isso. Esse a gente usa, né? O ponto é dela. Porque eu nunca mais naria. Eu acho que essa gincana tá sendo... Tá roubada. Parece que eu combinei com a Pathy. Ela mandou essa lista pra Pathy. Eu sei porque. Porque a Pathy gostou de chimarrão. Isso. Ela facilitou a vida da Pathy. Tenho certeza. O posar a gente usa muito. Eu vou posar na casa da minha amiga. É. A Brenda tá clicando nisso dela? Não, nem eu. É o posado de todos. É o único que a gente usa. Tu chamou que era de grama. E eu... Eu falei que a gente mais roubou nem sabor de grama. Cuidado. Esse vídeo vai sair dia 20 de setembro. Cuidado. Não, gente. É maravilhoso. A gente amou. Agora tem uma que é muito boa. Rengar. Como? Rengar. Tá. Eu preciso de uma dica. A Pathy também precisa da dica. Eu preciso de dica. Só pra falar que ela não tá roubando. Não, não. Eu não vou cantar todas. É uma palavra que a gente usa muito. Numa expressão que é muito comum lá. Que é muito comum pra falar do clima. Mas ela pode ser usada pra outras coisas também. Não necessariamente tem a ver com o clima. Ela é usada numa expressão muito famosa por conta disso. Mas é... Pode ser usada de outras formas. É um estilo que fica o corpo. Preguiçoso? Não. Depressivo? Não. Já estamos em três pontos aí. Vamos precisar de mais uma? Ahê. Você tem como montar uma frase? Dá. Pega tudo na sua frase. Pega tudo na sua frase. Pega tudo em uma frase. Nossa, eu tô muito Luciano Huck. Pera aí. Então. A frase mais famosa que a gente usa pra isso. A gente fala que quando eu saí de casa, tava 4 graus. Então tava um frio de hangar Cusco. Que arrepia? Cusco. Que arrepia? É quase isso. De congelar? É quase isso aí. Calma aí então. O que é Cusco? Eu tenho duas palavras pra falar. Eu tô pensando em uma coisa que eu não posso falar. Senão o YouTube vai tirar a maneta dessa na lana. Não? Não. Quando tá muito frio. O cachorro ele fica andando meio curvado. Meio manco assim. O corpo fica duro parece. Porque tá muito frio. Então a gente diz que o cachorro tá hangado. E o que é Cusco? Cachorro. Ah? Eu pensei outra coisa que a gente quer. No geral a gente diz que o corpo fica meio rígido. Isso aí. Mas o Cusco foi sacanagem. Era duas palavras desconhecidas. Indicar. Indicar? É. Indicar. Vocês escreveram indicar errado? Não. Indicar. 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 Indicas. É um verbo? Eu vou precisar de uma dica. Nós precisamos de uma dica. É muito comum as pessoas fazerem isso. Geralmente as pessoas fazem isso com outras pessoas que são próximas. Mas não necessariamente. Mas geralmente sim. As pessoas são próximas. E é geralmente tipo com alguma coisa que tu discorda da pessoa. Bater papo? Não. Porque você gosta. Mas você discorda. Amenizar a situação? Não. Isso é tipo assim. É uma coisa que a gente faz pra brincar ou não. Ser irônico. Passivo agressivo. Passivo agressivo. Indicar. Passivo agressivo. Provocar ou não? Provocar. Provocar. Falei que ela tinha colinha prévia. Ela tá do amor de desentendida gente. Quando a gente diz que a pessoa tá indicando com a outra. É porque ela tá provocando. Tipo quando vocês falam que a pessoa tem dois habitantes. Vocês tão indicando. Mas é verdade. É verdade. Tipo hoje de manhã que tu disse. Ah eu vou lá infernizar uma outra pessoa menor. Tipo ele podia dizer. Eu vou lá indicar com a Lana. Mas na cidade dela realmente tem dois habitantes. Agora tem um. Porque ela tá aqui. A Lula também é um habitante. Tá bom? Ah então sempre aí. Obrigada. Nós vamos ignorar minha cachorra. Ela é um mascote. Piazada. É criança. Mas é... Criança pequena tentada. É uma criança? Não. Piazada vai ser um grupo de crianças. Uma galera de crianças. Isso aí eu sei porque meu chefe falava. É isso aí. Meu piá. É porque piá lá é menino. Aham. É que a gente chama lá de buri. Mas quando tem um grupo. E aí é geral. Não é que precisamos ser só menino. É menino e menina. Todo mundo é piazada. Um que eu sei meu Deus. Amei. Amei. Depois de indicar. Prenda. É presente, não é? Uma coisa assim. Não. É quando alguém te desafia a fazer algo e você tem que fazer. Não. Tipo você tem que pagar uma prenda. Moça. É. É uma mulher gaúcha. É a prenda. Mas é que se é tipo pagar prenda pra fazer algo engraçado. É um mico. Sim. Agora se é algo que tu vai ganhar. Aí é o prêmio. Mas também é conhecido como prenda. Porque o resto do Brasil conhece como prenda. Mas a prenda é outra coisa também. Prazer na nossa mulher gaúcha que se veste com vestido. Tradicional. Esse eu já tinha visto. Eu acho que foi assim. Eu tô vendo que todo mundo recebeu as respostas prévias. Todo mundo acerta aí. Tá. Entreveiro. Que? Entreveiro. Entreveiro. Entreveiro? Alguém tá entrevado? Não. Nem próximo. Não. Parabéns. Entre? Alguma coisa? Entreveiro? Não. Não. Tempestade? Não sei. Entreveiro? Entreva? Não sei. Acabou a energia. Uau. Nossa. Não foi longe. Vai me dica pra ter alguma coisa a ver com isso mesmo. Entreveiro. Nossa que escuridão. Não. Entreveiro pode ser duas coisas. Tá. Tá? Uma coisa. Uma que a gente viveu muito essa semana. A outra coisa é uma que eu gosto muito. Entreveiro é um multidão então. É. Mas não pode ser uma outra coisa. Que é a parte que eu mais gosto. Quando falar entreveiro pra mim é o que me vem na mente. A dica é que eu gosto muito. Falou? Não. Isso é porque eu sinto muita falta. Ela gosta muito de chimarrão não deve valer. Porque chimarrão tem o próprio nome né. Não é. Tem sentido? Tomar banho, lavar cabelo. Não. Tu gosta muito de lavar cabelo? Ai eu gosto muito mesmo. Mas não. Deixa eu pensar em outra coisa então. Tem a ver com o multidão não. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O conceito quando eu explicar vai fazer sentido. Mas é totalmente diferente. Eu gosto muito muito. Eu gosto muito muito. É. Mas tem a multidão. Uma aplicação não aprata. Uma aplicação não aprata. Tá bom. Não vale botar outra palavra estranha igual você botou. É. O curso que a gente não sabe. Não vale. Tá. Deixa eu pensar. Eu acho que vocês conhecem X aqui né. X? Sim. Então. Eu pessoalmente gosto muito de X. É uma coisa que o Rio Grande do Sul inteiro gosta. Mas o X do Rio Grande do Sul. Mas o X em treveiro. É muito melhor. Curtido? Fungado? Fungado? Sei lá. Podrão? Tipo o podrão daqui de São Paulo? Não. Jurazeiro? Não. A chapa? Não tem que ser muito prensado. Aí vocês precisam entender que assim como a pizza a gente também tem vários jeitos de fazer o X. Com vários sabores. Não é prensado não assim. Cara eu acho que não tem condição deles jogarem erva de chimarrão dentro do negócio. Não é possível. E não é chimarrão então. Não. Seria um X tudo? É tipo isso. É o X seria do X que a gente faz. A gente me chama de X né. É tipo isso aí. Ela gosta muito. Eu acho que chega bem próximo de um X tudo. Tem formas de fazer diferente. O que que é próximo de um X tudo? A gente precisa de um mapa conceito. Mais uma dica. Mais uma dica. Mais uma dica não. Daí a malta passa uma dica e já não tem como. Tá então pera. Nós temos o... É um X em treveiro é melhor. Tem alguma relação com multidão também. Pode ser usado com uma multidão. Tem formas de ser feito. E o X em treveiro é melhor do que o X normal. É. Mas é que assim. Vocês tem que entender que a gente tem X coração. A gente tem X filé. A gente tem X calabresa. X qualquer coisa. E X em treveiro. Pastela? Não. É meio rasco? Não. Não. Como que chama aquele negócio que vocês comem no dia seguinte do churrasco? Tem alguma coisa a ver? Não. 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 É completamente diferente. O que a gente come no dia seguinte do churrasco é um arroz com a fio. Isso. Dá para fazer arroz com a fio. Não. Eu ia falar um X carreteiro. Mas é mesmo. Eu vou bem colocar na edição do vídeo o meme do Bob Esponja. Seis horas e meia depois. Então. Em treveiro é uma comida. É um jeito de preparar carne. Só que não é uma carne. A gente pega várias carnes de vários tipos. Tem a carne de gado, de porco, de frango. E aí coloca coração. Coloca vários outros tipos. Todo tipo de corte de carne de gado também. Pica tudo. Faz num disco. Sabe o que é disco de ferro? Que faz no fogareiro. Pica pimentão, cebola, tudo. Frita tudo junto. Isso é entreveiro. É isso que eu falei. Que o conceito com a multidão vai fazer sentido. Mas são coisas completamente diferentes. A gente pode se referir a multidões também. Como um entreveiro. Uma multidão bagunçada. Eu faço isso. Quando tem um pouquinho só de frango. Um pouquinho só de frango. Mistura tudo. É. Faz um entreveiro. Esse é o prato do lado. Não precisa saber. Você sabe o que é? Sim. Não precisa saber o que é. E aí a gente faz tudo isso. E põe no meio do X. E faz o X do entreveiro. Bom demais. Põe em calma preto. O que? Como é que tipo. Porco e frango ficam prontos ao mesmo tempo. É porque o porco e o frango. Eles tem preparos diferentes. É só tu colocar um antes do outro. Ah tá. Você vai. Ah ok. Tem sentido agora. Acho que você pegava tudo. Tecava junto. Tem gente que faz assim. Mas assim. Eu gosto de fazer um pouco mais separado. Nossa senhora. Vocês sobraram muito. A maior dica era que eu gosto muito gente. É carne. É. A gente falou churrasco. A gente falou churrasco. É. Agora já que vocês já passaram por todo esse momento de tentar adivinhar palavras. Mas eu tenho. Uma recompensa. Uma música pra mostrar pra vocês. É o hino gaúcho. Não. Eles cantam o hino nesse dia. A gente canta o hino todos os dias de setembro. Então. Não. Mas não é o hino gaúcho. Porque o hino rio-grandense ele é muito fácil de você se entender. Ela falou que não é porque é fácil. Então o que ela falou pra gente escutar? Não sei. Essa é a música gaúcha. Caralho. Não dá meu relatório. Não sei. Você consegue imaginar a Lana ouvindo isso? Não. E a tradução? Minuano tironeando a venta dos tauros. Minuano é uma marca de detergente. E é só a parte que eu sei. Minuano é venta. Frio. Tá. Frio de que? Tironeando a venta dos tauros. O que é tauros? É boi? De todas as palavras tauros essa parte mais teve dúvida. Não. Eu quero saber o que é tironeano. Tá dando tiro nos boi? Quando ele tá falando que Minuano tá tironeando a venta dos tauros. Quer dizer que o vento frio tá machucando o nariz. É vento mesmo. Do gaúcho. Que taura é o homem que eles consideram que é tipo um homem forte. Que que é um translate pra entrar? Pelhando em favor da pampa. Pampa eu sei que é o campo de vocês. Eu sei que é pelhando. Andando. Pelhando o que mesmo? Em favor da pampa. Indo em direção. Não. A pampa ela é necessariamente plana não, né? Só quer dizer que ela não tem árvore. Não. O pampa só quer dizer que é a terra do caúcho. Nesse caso. Pelhando. Não é nada sobre geografia. Pelhando em favor da pampa. Lutando em favor da terra? É isso aí. Ah, é caralho. A pilxa assovada em tiras. A pilxa? A pilxa assovada em tiras. Sei lá as pessoas morreram e você tá colocando elas no chão? A pilxa é a roupa do gaúcho. Quando a gente deixa a roupa tradicional gaúcha, a gente diz que a pessoa tá pilchada. A pilxa assovada em tiras quer dizer que a roupa tá gasto. Eu pensei em vidro em carne. E ela já rasgou. E eu pensei em pessoas mortas. Meu Deus, gente. Quando a pessoa morre na guerra e você vai recolhendo os corpos botando enfileiradinho. Foi isso que eu pensei em tiras. E depois é nós dois que somos Edmondes do grupo, né? Na vetania, rosguenta, pranchando a adaga, a grita de liberdade. Ele tá acabado, né? Ele tá acabado, né? Ele tá acabado, né? É que foi isso. É. Algumas espadas lá. Gritando. É, eu acho que ele tá fazendo aquele grito de guerra que todo mundo faz pra motivar o pessoal. E tipo, vamos? É, não sei. Parabéns, viu? Essa não foi difícil, não, ó. E o peão, você sabe o que é peão, né? Não tem nenhum difícil. A Lili... Você não sabe que é peão? Quero um monte de palavra aí. De chadrez que eu sei que é peão. Não, não. Não, de cavalo. Ah, ok. Ok. E aí, agora eu acho que vocês devem saber o que é isso aqui. Em noites que o minuando assusta os cavalos. O vento assusta os cavalos. É, quer dizer que o vento tá cantando. Parou. Tá subiando aquele chadrez, né? Eu quero saber dos estagiários se vocês têm a pontuação dela. Não. Quem ganhou não precisa nem perder. É, a parte. Aí, só por causa disso. Ela trouxe o certificado. É isso, eu fiz o certificado. É, não. Já tá no nome ou ela trouxe de todo mundo? É, eu trouxe de todo mundo. Ah, tá. Eu já ia ver. Eu vou se arrumar agora aqui. Para que ela puxa o viz certificado. Vai dar por cima. Não é parte. Não é parte. O clube do não mais vivo. Também conhecido como o clube das jovens senhoras. Reconhece que Patrícia Poutronier preencheu com sucesso. Porque com o louvor seria exagero. Os requisitos necessários para obter o nível básico de gauchê. E é isso. Eu acho que a parte aqui é bom durar. E botar no cenário. É, eu também acho. Não, mas assim. A parte merecia porque ela gostou do chimarrão. É, é. É deva, é deva. Viu? Olha só. Viu só? É assim que se faz. Vocês acham que eu ia fazer isso sem transmitir um pouco desse conhecimento ímpar do meu resultado? Cátia, eu ainda acho que você tem que comprar um quadro e botar. E botar. Colocarei. Tem que depois mandar a foto para eu colocar. Meu orgulho. E segurando o chimarrão. É isso aí? É. A Pati esmagou todo mundo com a pontuação dela. Tem uma humilhação aqui. Ó. Merecido, entendeu? Merecido. Total. Merecidíssimo. Então, Pati. Eu acho que é um orgulho. É claro, eu vi certificado para todo mundo, mas só a Pati mereceu. E foi esse o vídeo de hoje porque eu tinha obrigação de fazer isso. Eu tinha obrigação de entregar esse entretenimento para o meu povo gaúcho. Porque o resto, né, passou da risada de não entender nada ainda do que aconteceu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, gente, vão se inscrever no canal da Pati e da Brenda e da Lili. E vão lá comentar que Pati mereceu o certificado dela. Mereceu. Mereceu. Tem mais o que falar. Vocês querem se despedir e pedir desculpa por terem xingado o meu chimarrão? Eu não xinguei o teu chimarrão. Não. Tu xingou sim. Não. Tu xingou sim. Tu disse que parecia grama com água quente. Aparece. É o mesmo que xingar. Aparece. Não, não, aparece. Ela tava provocando qualquer palavra. Hã? A palavra gaúcho tava provocando a gente. A piada. Eita. Vai perder o certificado. Mas você sentou. Olha, viu? A produção sabe. Eu acho melhor tu pegar isso aqui e riscar e escrever Luan. A produção sabe. A produção sabe. Viu só? É isso. É indicar. É indicar. Apenhar é outra coisa. É outra palavra também. Mas eu disse que ele tem cheiro de grama. Mas ele parece chá verde forte. Sim. Parece chá verde forte. Chá verde muito mais forte. A produção de todo mundo vai lá comentar que elas estão erradas. Perdão, gente. É isso. Perdão. Mas deixem aqui nos comentários aí. Espero que vocês tenham se divertido junto com a gente. É isso. A gente se vê no próximo vídeo então. Beijo. Boas leituras e tchau. Até aí o próximo vídeo com essa galera.